O Centro de Referência em Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes uniu-se a uma empresa portuguesa do setor têxtil, aliás, a Old Trading, para desenvolver uma máscara reutilizável com uma tecnologia de sinalização e saturação de umidade. Este sistema de sinalização muda de cor e avisa o utilizador quando deve trocar de máscara. O protótipo final da HydroMask deverá estar concluído no final deste ano. E para conhecermos melhor este projeto, junta-se a nós David Ramada, investigador responsável por estas máscaras HydroMask, por parte da Senta. E muito boa tarde, David Ramada. Afinal, que sistema é este e de que forma pode contribuir, como todos esperamos também, para este momento de combate à Covid-19? Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por me receberem. Bom, é conhecimento geral que as máscaras, sendo reutilizáveis ou não, atingem um ponto de saturação de umidade proveniente, essa umidade da respiração do utilizador, sendo necessária, então a troca dessas máscaras. Em resposta a este problema, o Centro e em colaboração com a Old Trading, como referido, teve a ideia de desenvolver um sistema de sinalização de umidade. Bom, esse sistema de sinalização de umidade é baseado em pigmentos hidrocrómicos, que estão acoplados à face externa, onde uma mudança perceptível de cor indicará a altura correta para o utilizador a substituir. Neste momento, estamos a explorar duas abordagens distintas, a incorporação destas partículas em fibras textas e também uma segunda abordagem que se baseia em revestimentos com propriedades hidrocrómicas. E, portanto, isto vai funcionar quase como um semáforo, não é? Portanto, se atingir ali uma certa cor, já sabemos, é para trocar. E estão a testar isto em textil? Portanto, isto será aplicável em máscaras reutilizáveis? Sim, sim, exatamente. Nós estamos a basear o nosso sistema nas máscaras reutilizáveis da Old Trading. Portanto, assumimos também que este sistema poderá ser acoplado a outras máscaras também reutilizáveis. Porque, para quem nos está a ouvir, enfim, atingindo um certo grau de umidade, a máscara no fundo perde a eficácia. Exatamente. E, claro, no dia a dia torna-se difícil motorizar o tempo de utilização da máscara. Se o utilizador usar a máscara para além do tempo recomendado, poderá então comprometer a sua segurança e também a segurança de quem o rodeia. E, David Ramada, para nós percebermos em que ponto é que vocês estão exatamente neste momento, quanto tempo é que isto demorará até estar, até ser aplicado nestas máscaras? Bom, neste momento estamos em fase inicial de prototipagem. O projeto deverá acabar no final de dezembro e, a partir do início de janeiro, vamos começar a trabalhar em incluir este sistema no processo produtivo da Old Trading. Em princípio, sem fazer nenhuma promessa, para o ano deverá estar no mercado. E já conseguem aqui ter uma perspectiva se tudo isto vai ter também impacto no preço destas máscaras ou não? Não, neste momento não conseguimos dar essa informação. Como disse, estamos ainda na fase inicial da prototipagem. Ainda é difícil fazer uma estimativa, até porque todo o sistema poderá mudar até o final do projeto. Certo. E, portanto, isto poderá depois também ter aplicações noutro tipo de situações, não é? Em que esta medição seja também necessária. É esse também o vosso objetivo? Sim, neste momento estamos focados em conseguir produzir o melhor produto possível até o final de dezembro e, a partir daí, claro, vamos explorar outras opções onde possamos aplicar estes dois tipos de sistemas que estamos a desenvolver. Muito bem. David Ramada, eu agradeço-lhe ter estado connosco a explicar-nos como é que vai funcionar, então, este novo sistema que vai mudar de cor, vai avisar o utilizador de uma máscara quando ela estiver a atingir um certo tipo de umidade e, portanto, deixa de ser eficaz e será necessário trocá-lo. O David Ramada, investigador, é responsável por estas máscaras. Hidromask, este protótipo que está a ser desenvolvido no Centro de Referência em Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, juntamente com uma empresa portuguesa do setor textil, Old Trading. Amanhã voltamos a falar de Ciência na Tarde em Direto. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto. Obrigada. 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 Obrigada.